Com o apoio do Ministério do Esporte, a Liga Nacional de Basquete conta com equipamentos padronizados no treinamento para as Olimpíadas. Veja os benefícios que essa parceria trouxe aos atletas. Agradecer a parceria do Ministério do Esporte, que tem sido um parceiro da primeira hora da Liga Nacional de Basquete. E a padronização tem dois aspectos. Um aspecto de divulgação de imagem da televisão. Quando você vê um jogo de basquete, todos os pisos iguais, você sabe se trata de um jogo do NBB. Então esse aspecto é muito importante. E na questão da qualidade mesmo. Eu acho que os jogadores treinaram num piso mais adequado, na tabela, com um aro adequado, padrão internacional, num placar que ofereça melhores condições para a comissão técnica, para o público. Eu acho extremamente importante sobre esses dois aspectos. O apoio material na aquisição de equipamento e material de qualidade também para eles é um estímulo. Incentiva a permanência daqueles que escolheram o basquete como modalidade e aqueles que ainda podem vir a escolher uma modalidade esportiva, nas escolas ou nos clubes, a escolher o basquete, porque sentem-se protegidos pelo apoio oficial. O que o ministério faz ao comprar pisos, placares, tabelas para o basquete, padronizar para esses times, é falar, olha, para o governo brasileiro é importante o basquete e é importante o basquete em condições. É importante que o atleta brasileiro tenha a mesma condição do atleta do outro país. Tudo que vem para somar, eu acho que essa parceria do ministério, com a liga, é muito importante e todo mundo sai ganhando e realmente o basquete acaba sendo o maior vencedor.